Meu Deus, que que é isso? Que que é isso, galera? É um tubarão! Sai daqui, caraca! Vai pegar eu! Fala, galera! Aqui é o Moçomar aqui, começando mais um vídeo pra você junto com o Peck. Peck! Uh! O Peck não tá aqui porque tá tendo reforma lá na casa dele, eu não quero barulho aqui no meu vídeo, não. Tô brincando, ele podia estar aqui. Mas enfim, tamo aqui de novo no Amazing Frog. É pra jogar esse jogo incrível aqui, maravilhoso, muito genial, que é desse sapinho aqui, que parece GTA, que me lembra muito GTA. Só que é mais engraçado, mais divertido, os gráficos são melhores, tô zoando. Enfim, vamo lá. O que que eu descobri nesse jogo aqui que é diferente? Eu descobri que tem como fugir dessa cidade aqui, de Swindon, né? Que é essa cidade meio que cercada por esses muros gigantes aqui, só que tem que achar onde que é. Se não me engano, é num buraco que tá perto da parede, galera. E fora da cidade tem muita coisa legal pra se fazer. Vou pegar meu carro aqui, o rosa, né? Porque é estilo. Vou pegar meu carro, peguei o rosa. E vamo achar esse tal de buraco pra gente fugir dessa cidade aqui, que é uma prisão de sapos, cheio de sapos aqui. Eu quero ver o que tem no mundo exterior. Eu quero me libertar. Um gol aqui, uma bola. Ó, galera, ali se liguei que faz o gol, ó. Nossa, filho da mãe! Quase, hein? Achei o buraco! Nossa! Aqui é o buraco, galera. Quando eu posso sair, ó. Só bater aqui com o carro, ó. Ali surge o buraco da minha saída, da minha liberdade. Vambora daqui. Rapaz. Tem que pular aqui, encaixar. Encaixei! Tô livre, galera! Tô livre da cidade aqui. Rapaz, hein? Nossa, tem muita coisa aqui. Você come, tem esse... Roda, roda. Não sei o nome disso aqui, gigante. Olha, não sei o que tem como rodar. Não sei o que é muito grande. Não dá, não, hein? Pior que dá, sim! Caraca! Ó, galera, eu tô conseguindo. Segura, sapo! Segura! Que que é isso? Tô flicando? Que que é isso? Roda! Ah, não. Esse aqui não rodou, não. Vamos pegar essa Kombi e dar o fora daqui, que eu não quero ficar na sua cidade. O motor tá até ligado pra parar pra gente ir embora. Vamos lá. Ó, onde a gente pode ir aqui? Tem uma estrada ali ao norte. Tem a placa de Swindle, que é o nome dessa cidade aqui, desses paredões. É, vamos ver. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Montanhas, montanhas. E o jogo, galera, é bem grande aqui fora. Tipo, as cidades são um pedacinho do jogo. Eu não sei por que tem isso. Já tem algo ali novo ali na frente. Caraca! Que negócio de lançar dados! Nossa, eu sou muito bom nisso. Vou sensacionar aqui com a minha Kombi. Eita, pega. Que isso? Perdeu o controle. Sai aqui da Kombi. Caraca, fechar a porta com a força. Vamos tentar entrar. Caraca, explodi aqui. E vai! Ai, caraca! Não, 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 não. Nossa, onde eu fui? Caraca, isso aqui é a porta, só que do lado de fora. Será que tem como abrir por aqui? Porque aqui não parece estar estragado. Caraca, eu abri uma portuna! Caraca, agora posso entrar na cidade do jeito mais fácil. Vamos pegar um carro que tinha aqui. Carro verde, que eu vi que eu não estava ali em cima. Caraca, explodiu ali. Vamos pegar esse carro verde aqui. Aqui está estragado, galera. Está choque ali, ó. Vamos pegar esse carro verde aqui. E dar o fora daqui, não aguento mais. Tem uma estrada para lá, que leva a um lugar. Botou um negócio ali diferente. Olha que negócio, parece um sapo gigante. Vamos ver o que tem lá, hein? Eu estou curioso. Eu vou para cá primeiro. Vamos ver o que tem aqui. Eita, aqueles pontos ali. Aqueles pontos rosas. Ah, não. Que são porcos? O que é isso? O que eles estão fazendo? Eles estão ruivando? O que é isso? Meu Deus! Matei um porco. Caraca, você está bem? Nossa, esse porco é mais bonitinho. Ele é rosa? Vamos morrer aqui. Uhul! Acelera, ó. Que porco ruim, hein? Ele não anda direito. Vou pegar meu carro mesmo. Tem como andar com o porco dentro do carro, não? Pior, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Nossa, errou a porta do meu carro, porco. O salão é cheio de eris todos. Eris soltos. Fica aqui em cima. Fica aqui em cima que eu vou dar uma carona para você. Para ser cidade, sei lá, um lugar mais próximo. Sem ser nesse mato. Fica aí em cima. Eris soltos. Eris soltos não obedecem. Enfim. Vou ter que empurrar, Eris soltos. Sobe aí. Vai, vamos ali para aquele monumento. Ah! Desisto. Você não quer. Eu sei que você não quer. Vamos para aquele monumento ali, aquela coisa. Que é tipo um sapo. É um cachorro. É um pug gigante. Vamos subir aqui. Caraca, é um pug. Aqueles cachorrinhos. É muito grande essa parte do mapa aqui. Olha. Estão todo o horizonte ali para frente. Eita. O que é isso? Tem caveira. Uma mão e uma espada. Será que tem como pegar essa espada? É Excalibur? Isso aqui não. Será que vai pegar essa espada? Me dá essa espada? Me dá essa espada? Segura a espada. Só puxar agora. Puxa! Oh! Tem um sapo morto aqui. Caraca. Triste. Não tem como pegar essa espada. Debaixo desse cachorro aqui. Isso não faz nenhum sentido isso. Sai daí! Sai! Essa espada não sai, galera. Essa espada não sai. Vamos para outro lugar. Ali parece que tem algo diferente naquela estrada. Vou tentar ir para lá. Tem meio que um lago. Não sei direito. Vamos lá ver o que é. Meu Deus. Está muito longe. Muito longe mesmo. 2 mil anos mais tarde. Ah, depois de 5 mil anos, eu acho que eu cheguei. Caraca, é um lago mesmo. Um lago, um rio, sei lá, um mar. O que que tem aqui? Tem estrada para lá. Vamos seguir estrada agora com esse mato aqui. Eita! Não vira não, Caim. Não vira não. Esse mato aqui é muito ruim de dirigir. Vamos seguir essa estrada. Tem um barco. E um jet ski ali na frente. Uhul! Estou bem. Meu Deus. O que tem que ter acontecendo? O que tem que ter acontecendo? Morri? É igual no GTA? Mentira que eu morri. Mentira que eu morri. Mentira que eu morri. Eu não posso morrer. Fiquei 15 anos vindo para cá. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não morri não, não morri não, hein. Voltei ativa. Voltei à vida. Eita. Você nunca viu sapo aqui no nada. E o Kafka? Meu Deus. O que é isso? O que é isso, galera? O tubarão. Sai daqui, caraca. Vai pegar eu. O tubarão. Então sai de fora do mar. Ai, caraca. Me solta. Me solta. Ai, cara. Peidei para fora. Vamos embora daqui, caraca. O tubarão não está me atacando. Entra nesse carro aqui escrito Sidney. Aquela mulher. Vamos embora, galera. O ataque do tubarão. Caraca. E se eu tenho que comer o meu barco? Vai embora do jogo? O que é isso, velho? Que bizarro. Caraca. Acelera, homem. Meu Deus. Meu carro não quer acelera porque esse tubarão tem... Meu carro não, meu barco. Esse tubarão está empurrando. Vou pegar aquele outro barco ali que é melhor. Sai daí, criatura. Caraca, eu estou ferrado aqui agora. É bom. Acho que cheguei aqui na costa. Vou tentar pular. Tomara que o tubarão não tenta me comer. Caraca. Cheguei. Cheguei. Pula no barco. Pula no barco. Acelera. Socorro. Socorro. Empurra o barco para o mar. Caraca. Sobe nesse negócio, sapo. Sobe. Que crise. Boa, boa, boa. Boa. Sai de cima do meu barco, trem. Eita. Sai daí, sai daí. Sai daí. Tira a bonita daí. Caraca, eu não consigo separar esses barões. Ó, tinha uma ideia. Eu vou trair eles para cá. Daí meu barco vai cair na água. Vem, vem. Vem cá, tubarão. Não consegue me pegar, né? Não consegue me pegar, né? Não consegue me pegar, né? Defende até o carinho, ó. Defende até o careta. O que é isso? O que é isso? Me solta. Me solta. Pende aí para fora. Caraca. Faça o carinho, tubarãozão. Bora, vambora, vambora. Empurra, 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 empurra. Mas agora eu estou no território deles. Estou na água. Eu não consigo mexer na água. Caraca. Que que é isso? Barbatana Jones. Meu Deus, eu estou voando. Eu estou voando com o tubarão. Me solta. Me solta. Me solta. Eu não tenho o que dizer Eu fiquei 15 anos Naquela droga de lugar Pro tubarão ir comer Morder, sei lá, o que ele fez Adeus, galera Adeus, adeus Vou até me jogar aqui de um precipício Pra qualquer lugar E é isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha, se inscreva no canal E até mais, tchau